Resumão semanal dos próximos capítulos da novela, Novo Mundo, 11 a 16 maio 2020, das 18 horas. 11 de maio. Segunda-feira. A vileza ameaça a Dom Pedro. Joaquim leva todos que estão no palácio para a fazenda de Santa Cruz. Ana se despede de Joaquim. Piatã pede Jacira em casamento diante dos Tucares. Dom Pedro afirma que resistirá às tropas de Avileis. Joaquim pede a ajuda de Wolfgang e Diara. Domitila e Thomas jantam juntos. Avileis invade Passo. Dom Pedro enfrenta Avileis. Leopoldina e Ana ficam aflitas na fazenda. Joaquim se une a Peter, Libério, Diara e Wolfgang e leva o povo para lutar a favor de Dom Pedro. Avileis desiste da batalha e é obrigado a retirar suas tropas. Cecília vibra com a notícia da vitória de Dom Pedro, enquanto Sebastião se esconde. Thomas passa a noite com Domitila. Piatã convence Jacira a seguir a tradição até o casamento. Leopoldina se preocupa com a saúde de João Carlos. Ana sente um leve desconforto por causa da gravidez. 12 de maio. Terça-feira. Dom Pedro manda Joaquim à fazenda Santa Cruz. Jacira encontra Ferdinando. Cecília escreve mais um artigo como Rosa Branca e Idalina se preocupa. As tropas de São Paulo e de Minas Gerais chegam ao Rio de Janeiro. Francisco pede a Chalaça que consiga o encontro de Domitila com Dom Pedro. Leopoldina se preocupa com Ana. Joaquim auxilia o parto de Ana. Ana dá à luz uma menina e Joaquim se emociona. Leopoldina impede Ana de contar a verdade para Joaquim. Domitila se despede dos filhos. Nivea ouve Ana dizer que Vitória não é filha de Thomas. Ferdinando afirma a Jacira que não deixará a mata. Dom Pedro recebe uma carta com a suposta rendição de Avileza e Chalaça desconfia. Piatã questiona Jacira por sua demora em voltar para a aldeia. Joaquim afirma a Ana que irá ajudá-la a proteger Vitória. 13 de maio. Quarta-feira. Libério descobre que Cecília é rosa branca. Peter conquista a confiança de Amália. Germana sugere que o vira faça uma nova simpatia para se aproximar de Joaquim. Diara, Wolfgang e Joaquim pedem que Dom Pedro acabe com a escravidão. Thomas instala Domitila em um hotel e a orienta a permanecer no quarto até realizar em seu plano contra a Chalaça. Thomas encontra Ana com Vitória em seu colo. Thomas finge emoção ao conhecer Vitória. Piatã reclama do comportamento de Jacira para Padre Olinto. Thomas desconfia da paternidade de Vitória. Jacira entrega a Ferdinando as folhas que pegou na oca de Tibiriçá. Thomas leva Misliu para ajudar Ana. Leopoldina e Dom Pedro se preocupam com a saúde de João Carlos. Licurgo e Germana veem a Aviles e Thomas em uma conversa suspeita. O Birajara aconselha a Piatã a tentar descobrir o que Jacira esconde. Amores não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Se estiver gostando da novela deixe nos comentários Novo Mundo. 14 de maio. Quinta-feira. Licurgo bebe o café especial que o vira preparou para Joaquim. Domitila questiona Thomas sobre a aparência de Vitória. Ana conta para Liu sobre seu livro. Xalaça desconfia da carta que recebe de Domitila. Cecília aproveita a saída de Idalina para encontrar Libério. Thomas arma para que Pedro acredite que Xalaça seja um traidor. Pedro se enfurece com Xalaça e manda prendê-lo. Thomas conta para Ana que entregou o traidor para Dom Pedro. Joaquim conversa com Xalaça, que descobre a armação de Domitila. Leopoldina não acredita que Xalaça seja um traidor. Ana acredita que Thomas pode ajudar Dom Pedro. Licurgo tenta beijar Elvira e Germana se enfurece. Diara enfrenta os fazendeiros na reunião com Dom Pedro. 15 de maio. Sesta-feira. Peter passeia com Amália pelo Jardim do Convento. Sebastião reclama do apoio que Dom Pedro deu para Diara. Jacira promete ajudar Ferdinando. Padre Olinto pede que Piatã não duvide de Jacira. Domitila faz insinuações sobre Ana que deixam Thomas intrigado. Ana fala com Liu sobre seu pai. Thomas ameaça Nívia, que acaba revelando que Vitória é filha de Joaquim. Nívia se apavora com a reação de Thomas. Liu desconversa quando Ana questiona sobre filhos. Dom Pedro impede Joaquim de beber o café preparado por Elvira. Licurgo confeça sua paixão por Elvira para Germana. Piatã decide seguir Jacira. Ferdinando encontra a planta que procurava. Diara e Wolfgang ajudam pessoas escravizadas fugidas da fazenda de Sebastião. 16 de maio. Sábado. Joaquim comenta com Dom Pedro sobre sua conversa com Xalaysa. Germana faz ameaças a Elvira. Thomas diz a Domitila que Ana é sua prisioneira. Joaquim fala com o gerente do hotel onde Domitila está hospedada. Dom Pedro promove Joaquim. Xalaysa promete se vingar de Domitila. Domitila Peter não consegue contar para Libério quem é o pai de Cecília. Idalina pede a Cecília que se afaste de Libério. Leopoldina implora que Peter salve a vida de seu filho. Thomas arma um encontro entre Domitila e Dom Pedro. Dom Pedro se sente atraído por Domitila e os dois se beijam. Patrício leva Ana para consolar Leopoldina e Thomas exige que Nivea acompanhe a esposa. Elvira implora que Joaquim a trate como esposa. Idalina se desespera ao constatar que Cecília fugiu de casa. Cecília se encontra com Libério na biblioteca. Licurgo tenta agarrar Elvira. Dom Pedro e Domitila se amam. Piatã termina seu compromisso com Jacira. É isso aí amores, não esqueça de se inscrever no canal, portar o bota no ar, compartilhar e apertar o sininho para receber as notificações. Não perca os próximos capítulos e confira o resumo da novela semanal. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui. Tchau.